E saiu a primeira, e não é pequena. Meu Deus do céu, entrei o molinetinho com chave de ouro, mesmo o tamanho do molinetinho, ai ai ai, vamos deixar cansar né, mas não estamos com pressa, até vou dar uma conferida, ver se está ligada a câmera, está ligada. A varinha de 10 aqui, da Marina Sports, molinetinho OT 500, da Pesca Brasil, e a isca Joker, da Maruri. A vara e a isca eu ganhei, lá do nosso amigo Ivoneg, da Kowalski Sports, no dia do segundo encontro. E a varinha eu comprei agora, essa semana lá. E está na mão a primeira, Lapa de Traíra. Ô Cardão! Essa eu vou medir né cara, ventando muito hoje. Jamais imaginei que ia pegar um trairão desse tamanho. Vou passar no braço aqui. Opa! E foi! Deixa eu voltar. Olha só! O negocinho aqui. Deixa eu pensar que nós não estamos com pressa. Só não me leva a minha isca embora. E está na mão de novo. E está na mão de novo. Monstro de traíra. Quase charutou a isca. Difícil de tirar. Vou deixar ela respirar mais um pouco. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau Traí a régua esticadinha Traí a boca fechada Quarenta E oito Confirando aqui Quarenta e oito centímetros Traí aqui Pra galera dos Cayaqueiros do Iguaçu Quarenta e oito centímetros É isso aí Cayaqueiros do Iguaçu na veia Pesca consciente Hoje não é pra levar pra casa Hoje é pra soltar